Nós estamos aqui no Plínio de Arroz do Sampaio e viemos fazer a entrega aqui dos presentes que os nossos colegas bancários aí da diretoria do sindicato patrocinaram né desde que veio a mensagem da Maria eu coloquei no grupo lá e eles prontamente atenderam. Maria eu queria que você desse um depoimento aí falando um pouquinho aí dessa alegria que é essas crianças terem aí esses brinquedos para se divertirem. A gente que um dia já foi criança sabe o quanto que é gostoso receber um brinquedo principalmente nessa época. Eu agradeço, eu sou a Maria, sou da militância do MSP e eu entrei em contato com o Alexandre pedindo esses brinquedos porque nós aqui do acampamento não teria condição de presentear nossas crianças com nenhum tipo de brinquedo porque foi a via da crise por vir de tudo e assim o Alexandre falou assim não Maria eu vou ver tudo certinho. Eu passei quatro crianças para ele, as crianças que a gente tem no acampamento e hoje de manhã assim minha alegria foi muito grande quando ele falou Maria a gente conseguiu os brinquedos a gente vai levar os brinquedos. De início meu coração ficou assim eu entrei, fiquei apavorada porque veio o netinho de uma companheira aqui passar as férias com ela e a gente só tinha pedido quatro brinquedos e eu só quero agradecer porque ninguém ficou sem brinquedo. Eu até na hora eu me apavorei, fiquei muito apavorada e entrei em contato com a Alexandre, Alexandre pelo amor de Deus consegue mais um brinquedo porque nós agora hoje nós temos cinco crianças. Ele falou Maria ninguém vai ficar sem brinquedo então isso pra mim foi assim na hora eu até já chorei porque é duro. A gente já foi criança, a gente já morou no sítio e a gente sabe como é duro a gente ver uma criança com brinquedo e a gente não receber. Então eu agradeço a todos que enviaram esses brinquedos pra gente e assim eu não sei nem como agradecer ao Alexandre aqui que a gente tem mais contato, ao Pedro que veio trazer. Eu só tenho a agradecer a todos que enviaram esse brinquedo, ao sindicato dos bancários, que é nosso parceiro, gratidão, gratidão e gratidão e gratidão. Nossas crianças sem terrinha, agradeço. Feliz Natal! Fala pra mim qual que é o seu nome? João Pedro. João Pedro, você tá contente? Tô. Tá feliz? Sim. Manda um beijo aí pro pessoal bancário aí. Aê! Oi Alice, tá feliz? Tô. Feliz Natal, manda um Feliz Natal pros bancários. Feliz Natal! Aê! Feliz Natal! É isso aí, você ficou feliz? Fiquei. Então faz um joia. Ah, falou!